Ao meu lado, a Marilda Ottoni, que é diretora de recursos humanos de Ipatinga, é ela que vai nos dar mais detalhes sobre a abertura de inscrições. Marilda, essas inscrições fazem parte de um projeto, né? Sim, as inscrições são para atender ao programa Saúde na Hora, que aqui para nós é o programa Saúde na Noite. E ele é um programa do governo federal que o objetivo dele é estender, ampliar o atendimento das unidades de saúde da família no município. E que tipo de contratações vão ser feitas, né? Que tipo de profissionais podem se inscrever? As equipes vão ser construídas com profissionais da área de odontologia, né? O odontólogo e o auxiliar de saúde bucal. Os auxiliar da área de enfermagem, que é o técnico de enfermagem, o enfermeiro e o médico. Esses vão ser os profissionais das equipes. O que eles devem fazer para se inscrever? É só vir à prefeitura? Qual que é o método, né? Como que vai funcionar? Então, os candidatos que se interessarem, eles vão procurar o capacitar, né? É um espaço que a prefeitura está recebendo as inscrições no centro, né? Daqui da cidade mesmo. E vai ser muito importante que ele já venha apresentando o seu registro no conceito de classe, para que assim ele possa entregar a documentação que vai pontuá-lo, que são as suas experiências profissionais, os seus cursos de formações, as suas especializações na área. E até que dia eles podem fazer essas inscrições? As nossas inscrições estão abertas até o dia 17 de dezembro, de 13 às 16 horas, neste espaço que fica no centro da cidade. Muito obrigada pelas informações, Marilda Cíntia Garcia, para o Inter... Bom, o que é que eu estou vendo aqui, pessoal? Olha só, eu já havia dito isso há muito tempo, que a prefeitura de Patinga acabou com o Corujão. Sabe por quê? Porque era um ato político para acabar com a eleição de candidatos que eram da região. Vou citar nomes aqui, porque não é esse o objetivo da ênfase, positiva ou negativa. Mas acabou com o Corujão, ano passado, em pleno processo eleitoral de deputados estaduais e federais da região. Certo? E agora que está chegando a campanha eleitoral do ano que vem, nós estamos em dezembro de 2019, isso foi acabado em setembro de 2018, em plena campanha eleitoral, de deputados estaduais e federais. Aí, né, a prefeitura acabou com isso, do nada, porque senão ia eleger candidatos que não eram do lado, obviamente, da simpatizante da gestão da prefeitura de Patinga. Bom, agora o Corujão já foi esquecido pela população, pra eles, mas o povo não é bobo, 2020, não é bobo, 2020 é logo ali, é que o povo é chamado de trouxa, tá certo, por alguns, mas 2020 é logo ali, e o que vai acontecer? Vai acontecer que em 2020 o povo vai dar resposta nas unas. Não vamos votar nesses que estão aí, tanto prefeitos e vereadores que não têm compromisso com a população. Eles vão fazer obras eleitoreiras, eles vão fazer isso aí à volta do Corujão com o nome de saúde da hora, não sei o que, certo, pra poder te enganar. Mas você não é bobo, tem as redes sociais pra te mostrar a verdade, todo mundo tem um celularzinho, então não é só eu que tô fazendo, não. O povo tá ligado. Forte abraço, a gente se encontra aqui do povo para o povo, é a ATV do povo. O povo tá ligado.